O que foi? Cadê a Dio? Aquele irmão da lacraia. Tá lá dentro da piscina ali ó. E é o quê? Peraí, é o quê? Não é confusão de novo não, né? Só não é confusão, eu quero uma conversa com ele. Pois vamos, ele tá lá dentro. Agora ó, se for pra brigar, diga, viu? Esses dias você tá muito ignorante. Não vou brigar não. Bom, espero. Espero que não tenha briga, Lamparinha. Porque você tá numa confusão da bichinha com os montos da lacraia. E ele também tá muito bom com você também não, viu? Viu, lacraia? Viu? Os montos da lacraia tá muito bom com você não, viu, Lamparinha? Mas por quê? Eu também tô bom. Você não, vai lá conversar com ele, olha lá ele lá, ó. Olha ele lá. Tá vendo? Olha lá. Caçando confusão já aí. Eu disse aí, foi pra caçar a confusão, pode dizer. Ó, até aqui, até aqui. Cadê minha irmã, cabra safada? Até aqui. Eu tava com você lá aqui fora. Até aqui. Ó, ó, ó. Eu aviso direto a vocês. Passe de briga, homi. Vocês já vão brigar de novo, homi. Vocês já vão brigar de novo, homi. Pronto. Vocês pade de briga, homi. Ó, ó. Ei, quem é que vocês tão fazendo aqui? Achei que você tinha... Oi. Ei, quem é que vocês tão fazendo aqui? É bom apartar essa briga, homi. Vocês tão brigando demais, homi. Você, você, você. Você vem aqui e penetra. Pera aí, cara. Pera aí. Aí. É o seguinte. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar agora. Eu vou te pegar agora. Só porque tu é irmão da vacaio. Problema. Tu quer... Tu quer... Tu tá morreu? Você não dá pra morreu. Ó, e você é um se machucar, homi. Vocês tão brigando demais, homi. Agora, Lamparina. E desculpa pra dizer, você vem de longe, bicho. Só pra brigar com... Só pra poder brigar com o Edilson, rapaz. Pade de briga, homi. Vocês tão brigando demais, homi. Ré pra fora. Só quer água aqui nesse machucar? Ré pra fora. Já saiu. Ré pra fora. Bora. Agora é o seguinte, cara. Pensem aqui. Eu já tô cansado. E cansa? Eu tô cansado, mas eu brigo mais ainda. Demora. Quanto mais eu consigo, é que eu brigo. Agora. Mas, não, vocês parem com isso, homi. Vocês vão acabar se machucando. Ó, eu nunca vi uns cunhados desses brigar direto. Brigar direto, pô. Isso aqui é sem vergonha, homi. Oxi. É que a minha reação é brigar. Vai, vai, vai. Bota essa aí. Olha. E ainda além de vir pra cá, ele veio tomar banho na piscina do cara, bicho. É sem vergonha. Não é, Dilson? Vou tomar banho na sua piscina. Não banho não, meu irmão. Não tem banho. Ó, esses caras tão brigando demais, meu pai eterno. Nem Francisco da Foix tá aqui pra apartar. Tive as meninas aqui, Francisco da Foix, e apartar essa briga, homi. Ele vinha com a Foix. Não vai não, homi. Eita, vai matar, Dilson? E eu não posso apartar. Não posso apartar não, porque eu sou fraco de briga. Já desconto a rádio, que você me fez. Briga! Briga! Aí, pessoal. Briga! Aí, não. Bota ele pra correr, Dilson. Bota ele pra correr, bota. Mais um. Essa briga da bexiga, homi. Tu é doido, homi. Oxi, tu é doido. Vocês vão parar com isso ou quer se matar na briga? Olha aí, ó. Apartar aí, padre Neto. Você é um safado. Pera aí, pera aí, você é um safado. E você também. Você também. Aí, tome. Aí, cabureto. Tu vai fazer o que aqui? Vou só com essa confusão, homi. Vou só com essa confusão aqui, homi. Eu vou-se embora que eu acho que é melhor. Não, e ele tá muito manso, não é, Deus também, viu? Esse aqui tem que eu chegar perto, dá pra ter... Ah, vai pra lá, cara. Não quero mais negócio pra você, não. Não quero mais não. Agora, vem. Não quero mais não. Não quero mais negócio pra você. Aí, que padre Neto não aparta essa briga. Aparta essa briga aí, homi. Eu vou fazer comer, eu comer agora. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vou pegar um pedaço de pau. Eu fui comer casca mesmo assim, ó. Deixa eu pegar. Pera aí. Bota aí pra correr. Bota aí pra correr, lá, cara. Oi, Deus. Fica sem vergonha com essa confusão aqui, porra. Vou-se embora. Tá mais. Bora, rapazinha. Correu. Tá melhor aí, simbora. Vai, vai, simbora mesmo. Vai, tio.